E aí galera, saudações, bom dia Beleza? Olha como é que tá a barba aí Tá finalizando o novembro Com certeza vai Vai dar tudo certo a nossa campanha aí, né? Do novembro azul E... Vamos conseguir arrecadar um troquinho legal aí Pra ajudar aí na prevenção do câncer de próstata, né? Beleza? Mas galera é o seguinte O pessoal tá me pedindo aí umas curiosidades, umas dicas, né? Então como eu tô parado aqui, tô esperando um... Um carregamento, uma coleta, né? Tô aqui na 101 Próximo entre Propiá e Aracaju No trevo que vai pra Neópolis Saudações ao fogo de Neópolis Então como eu tô aguardando aqui Eu digo, eu vou fazer o vídeo aí pra galera Que tão pedindo umas curiosidades Beleza? Vamos lá? Vamos lá, então a curiosidade é o seguinte Aqui ó Vou botar um pouquinho de vento Fazer um pouquinho de vento e... Ficar um pouco barulhento aí o... O vídeo Beleza? Então... Curiosidade é lá nos botões lá do... Levantar o eixo Travar a carreta e assim por diante Mas queria mostrar pra vocês aí Fazer uma propagandazinha também, né? Maxi Clima Se quiser comprar tá aí ó Maxi Clima É a... É a geladeira Você coloca só no volume 1 ali E é o suficiente pra fazer o gelo aí E também... Caibi Caixas Prazer em cozinhar Aí ó Lá de Caibi, Santa Catarina Muito boa caixa aí Valeu! Propaganda feita Não tô ganhando nada Quem sabe eles resolvem de me... Me patrocinar Daí as propagandas saem melhor aí, né? Tudo tem um começo Então galera Aqui é o seguinte ó Eu tô... Eu tô mostrando pra vocês Então é a primeira carreta aí ó Tá? Primeira carreta lá tem 3 eixos normal Que nem a outra lá Beleza? Então são 9 eixos O que que eu... Galera tava me pedindo aqui É esse detalhe aqui ó Isso aqui é uma caixinha né Comando pneumático Que você destrava ali e tal Então tem todas as especificações aí ó Desculpa o vento Que tá fazendo muito vento aí Então vocês podem travar o vídeo e ler né? Beleza? Aqui é da linha de emergência Esse aqui é pra frear a carreta ó Se eu puxar ela Pra ver Se eu ficar puxando ela vai soltar o ar Vai ficar... Vai travar ela né? Ali já tá dizendo ó P Puxou Ela ficou estacionada Ficou freada Freio de estacionamento Beleza? Linha de emergência Quando você... Ela desengatou a carreta 1 Por exemplo Você veio aqui Travou a carreta Ela tá freada né? Ela não vai... Mesmo que você engatar as mangueiras Tudo lá Ela não vai soltar Se aqui tiver freada Você soltou aqui E ela continua freada ainda Não tá passando ar Você Só segura apertado aqui ó Pode ver que ela vai voltar ó Como ela tem ar ó Ela volta por conta Entendeu? Porque tem ar Ó Isso aqui é a... Linha de emergência né? Aí pra ele encher mais rápido Você vai ficar segurando Ela apertada Quando ela der o sinal Que ela começar a empurrar de volta aqui Tá... Show de bola Tá completo aí ó O ar Aqui É pra erguer o truque Erguer o truque não Erguer o primeiro eixo Vocês podem observar Que ele tá Suspenso né? Na verdade Suspendeu o eixo né? Vocês podem ver que tem uma Uma volta ali né? E aqui ó Entendeu? Vou baixar ele ó Apertei de volta Puxa Ele Baixa o eixo Apertou pra dentro Apertou pra dentro Ele suspende o eixo Beleza? Muito vento Muito vento E aqui é o seguinte ó Aqui também é uma trava de suspensão Né? Você apertou aqui pra dentro Apertou ali pra dentro Esse pino aqui ó Ele vai lá pra dentro Lá ele destrava Daí a carreta Ela corre os eixos pra trás Né? Aqui tem outro pino ó Outro trava Tem mais outro lá atrás Ele corre esse eixo aqui Daí faz com que engate lá E aqui é uma trava de segurança Né? Tira esse pino aqui Puxa pra fora Levanta lá em cima Trava aqui nesse outro buraco Aqui bota o pino Pra ele ficar aqui em cima Né? Aqui a trava de segurança Trava de carreta Então ali ó Que nem eu falei O pino Ele corre aí ó É Você pode ver Aqui tem mais outro Mais outro pino Que trava ali ó Solta aquele espino ali E a carreta Esses eixos aqui No caso Ele vai ficar parelho Aqui ó Desde o para-choque aqui No caso O para-choque Ele vai ficar parelhinho Aqui quando encolhe os eixos Vai ficar aqui ó Parelhinho com a traseira da carreta Entenderam? Vocês devem ter visto Ela encolhida já né? Que a gente desencolheu os eixos Tá aí ó Vou mostrar outro detalhe aqui Então aqui também ó Tá com o eixo suspenso Os três eixos Mesmo procedimento Só que aqui tá um pouquinho Mais bagunçado só Aí Essa é uma carreta que É bem mais velha Então tá Com o mesmo sistema Linha de emergência O break né? Que é o freio E o suspensor pneu máximo Que é pra erguer o eixo E a suspensa Beleza? Vamos aqui Deixa eu mostrar um outro detalhe Pra vocês aqui Aqui nessa daqui galera Essa manivela aí ó Tem essa travinha aqui Só pra segurar a manivela Você tira ela fora Aqui né? Aí E ela tem duas posições Ela também pra fora Você encaixa aqui A manivela Tudo certo Pra Ela embaixar o pé Ele baixa o pé bem rápido Você bota na pesada Aí depois Quando ela Vai ficar um pouco mais leve Você Ó Ela encaixa pra dentro Aí ela fica mais leve E Tem um pedaço Que ela fica neutra Aqui ela tá neutra E mais pra fora Daí é pra puxar o pé Pra abaixar o pé mais rápido Terminou Recolhe ali a manivela Coloca ali Beleza Entenderam? Aqui é uma plataformazinha aqui Que eu puxo ela né Eu puxo ela pra Subir na escada As mangueiras ali O mesmo procedimento Que aqui É lá na frente também Mas lá na frente Tem só um outro detalhezinho Que eu vou explicar pra vocês Tranquilo? Tem uma coisa aqui Como essa carreta é um pouco mais nova Ela vai especificar ali ó Qualquer coisa Vocês travam o vídeo E dão uma olhada aí ó Baixar sentido anti-horário Né Olha lá Carregado Velocidade Você tem A posição que você coloca Que nem eu falei no outro lá Ela tem a posição Ela entra um pouco mais pra dentro E vem mais pra fora Ela fica Ela desce mais rápido No caso Se eu botar na velocidade maior Aí se Se eu puxar pra ficar mais macia Ela é um pouco mais lenta Pra baixar Beleza Capacidade de levantamento 28 mil quilos Capacidade estática 60 mil quilos Correndo ali É bastante né Beleza então Aí como é que é por dentro Ela espicha Ela tem uns cabos Né Pros Os cabos correr Aí ó Depois que você baixou os pés Tem que desengatar Tem que desengatar Tem que desengatar Tranquilo Então tá aí Aqui é o seguinte Aqui é a tomada Do rastreamento Quando a gente está Engata ela aqui Daí aparece como está Engatado Aqui Essa aqui Essa aqui manda o ar Essa aqui manda E aquela outra lá É o retorno Essa aqui é da iluminação E esse aqui é do freio ABS Não é do cavalo Passa o ABS Para a carreta Porque a primeira carreta Ela ABS A outra não é Beleza Então tá aí Não tem muita curiosidade Vamos lá Deixa eu mostrar Outro detalhezinho Para vocês aqui Eu fiz essa semana Até Eu mudei Eu mudei Mudei aqui A instalação Da minha antena PX Eu baixei Baixei um pouquinho Mas para baixo Ela estava aqui em cima Estava aqui O suporte Eu baixei ela um pouquinho Sabe que ficou até melhor Eu prendi ela ali Não fica balançando E pegando na gabina Tranquilo? Então Outro detalhe é o seguinte Vocês viram aí Os degraus Só esse de baixo Aqui Que não tem a proteção Que é isso aqui Proteção Do Essa parte aqui Toda Da porta Vocês podem ver Que tem os parafusos aqui Ela é uma proteção Dos degraus O último degrau Não tem Daí O segundo e o terceiro Daí tem a proteção Beleza? Então Galera me pediu aí O seguinte Se guarda nenhum Questionou Sobre Sobre eu andar De pé descalço Eu sempre dirigi De pé descalço Então Vocês podem ver Que tem até as marcas Aqui ó Meio sujinho Que eu boto Meu chinelo Ando de chinelo Mas não dirigindo E não recomendo Andar de chinelo Beleza? Eu coloco o chinelo Sempre ali No No degrau Tem o Tapa estrivo ali Que não deixa Cair o chinelo No chão Tranquilo? Aí ó Pode observar Que fica ali Não cai Não molha Beleza? Fez um detalhezinho Aqui galera Ó Esse caminhão Ele não vem com Multimídia Né? Então o que que eu fiz Tem que se virar Nos 30 Então como ele só tem Uma tomada de 12 volts Essa aqui é a tomada 12 Essa aqui é do acendedor de cigarro E essa aqui é 24 Pode observar E essa aqui é 12 Aí Então Eu botei um adaptador Tanto ele pega no USB Né? Como tem 3 entradas Eu botei um chupa cabra Com pendrive E eu consigo escutar Meus flashbacks Né? Tranquilo? Tranquilo dominado Né? Um caminhãozão desse aqui Não vem com a Não vem com a Entrada USB Auxiliar Só outro Outro pacote Esse aqui é o mais simprão Né? Beleza? O volante ficou meio virado Aqui Mas o que eu quero mostrar Pra vocês É um outro detalhe É aqui ó Que me pediram Ó Apreciei com moderação Né? Pode apreciar com moderação Nós estamos competindo O galo tomou 3 ontem 3 a 1 Beleza? Vamos deixar o galo de fora Então Eu Coloquei meu rádio aqui Tá no 5 É um canal nacional Né? De encontro de amigos Então a gente se acha aqui E vai combinar Outro canal Beleza? Aí Enquanto não tem ninguém Só um chiadinho Tanto troca ali Tanto troca ali Como troca aqui Esse ele vai até o 40 Aqui né? Como diz canal Aí você quer ver as frequências Aí aperta aqui O imã Caiu na frequência Que tava lá Um 5 Aí depois Se você quiser Ó Trocar Vai longe Passa do 40 Assim vai Vamos Ó Vamos deixar aqui Dá um enter Opa Aqui Vamos deixar aqui nesse chiadinho Não tem ninguém falando Vamos fechar o O squash aqui Então Como eu fiz essa instalação Botei aqui Pra ele ficar escondidinho PTT Eu largo ali em cima Só tiro ele aqui Beleza? Desliguei O aparelho E ó Fechadinho E tudo certo Beleza? Então galera Tavam querendo Pedir que eu mostrasse O meu Equipamento de rádio Carteirinha Eu tenho Deus De 92 Beleza? Vamos colocar aqui De volta Aqui Ae 1992 Peguei a carteirinha E aqui é um Sintonizador de antena Pra você fechar Uma estacionária Certo? Você vai fechar Uma estacionária Vamos botar aqui Tá o bip ligado Vamos desligar Fechar a estacionária Você bota em SWR E vai aparecer ali Do lado 5 SWR Aí eu vou ver Que estacionária Que tá Tá alta Então o que que eu faço Aqui ó Quer ver como ela vai baixar Olha lá o ponteirinho Vocês viram aqui no canto Bem aqui no cantinho Eu vou tirar ele De estacionário Quer ver? Ó Tirei ele de estacionário Como se tivesse no vermelho Eu vou regular aqui ó Eu puxei a estacionária Onde eu quero Ali ó Ó Pronto Zerei a estacionária Fica bem Sintonizado Rádio e antena Que é o detalhe Beleza? Costumo ficar no 19 Se a galera me encontrar Aí no 19 Tranquilo? Vamos desligar aqui Por enquanto Então tá aí Seria algumas Curiosidade então Que vocês queriam ver né Galera pedindo aí A gente Galera pedindo E eu aplaudindo Valeu O vídeo não ficar muito comprido Eu acho que De repente Ficou meio proveitoso Ou não Se não ficou Minhas desculpas aí Que eu pude mostrar pra vocês Muito obrigado Por assistirem meus vídeos aí O canal tá aumentando Cada dia Né Poucos dias Tava em 15 Agora já tá em 17 mil Quinhentos e pouco Já daqui um pouco Já tá em 20 mil E graças a Deus Muito obrigado mesmo A esse Esse povo aí Que me acompanha Grande abraço Desculpa alguma coisa E a gente vai tocando Como dá Futuramente aí Quem sabe Ano que vem A gente vai ter Uma aparelhagenzinha Melhor aí Mais qualificada E de repente Vai ficar uns vídeos Que a turma Tá me cobrando Pra me colocar Aqui atrás No caso Né Pra ficar focando Aqui o painel E tudo mais E tal Mas Eu vou providenciar Deixa entrar os Os Que esse pila Que vai dar tudo certo Beleza? Um abraço pra vocês Então A paz do Senhor Esteja com todos Até o próximo Até o próximo Episódio Viajando Com Kiko Bonese Grande abraço